Aê TC, bote a braça aí pros bigode E um salve aí pras patricinha que faz o pião na favela É o TC, é o TC, é o TC Porra ela é parte mas só roleta na coaba E carburando o tabaco com o ice Se me pinta que hoje ela tá light Se me pinta que hoje ela tá light E no giro ela vai de HRB Tá com a amiga problema no rolê Sempre passa aqui no QG Procurando o QTBT pra fuder O que ela quiser ela vai ter Mente mal, Mente mal, Taza só quer meter O que ela quiser ela vai ter Mente mal, Mente mal, Taza só quer meter Tua pepeca tá no meu nome Mamãe assim seu pai descobre Taga matinha, pouco iludida No menor dedo corre Se me pinta que hoje ela tá light Se me pinta que hoje ela tá light E no giro ela vai de HRB Tá com a amiga problema no rolê Sempre passa aqui no QG Procurando o QTBT pra fuder O que ela quiser ela vai ter Mente mal, Mente mal, Taza só quer meter O que ela quiser ela vai ter Mente mal, Mente mal, Taza só quer meter Tua pepeca tá no meu nome Mamãe assim seu pai descobre Taga matinha, pouco iludida No menor dedo corre Tua pepeca tá no menor dedo corre Tua pepeca tá no meu nome Mamãe assim seu pai descobre Taga matinha, pouco iludida No menor dedo corre Tua pepeca tá no meu nome Mamãe assim seu pai descobre